vai salve salve família nós somos o desse brasil youtube e hoje estamos trazendo uma coreografia com um ritmo um pouquinho diferente pra vocês certo curtam compartilham se inscreve salve salve família nós somos um desse brasil youtube e hoje estamos trazendo um ritmo um pouquinho diferente do normal certo curtam compartilhe se inscrevam e ativem o sininho certo e hoje o oferecimento é andréa artesanato beleza pura tamo junto o Gostar de besteira, bobeira, doce de qualquer maneira A vida é tão passageira, por isso vem Vem, vem ver o neném Vem, neném, neném, vem, neném Vem, neném, neném, vem Vem, neném, neném, vem, neném, vem E amontinha, eu sei que desse jeito esta coisa acontece comigo Sua timidez, quem me faz, quem me faz chamar Pra ficar seguro você me oferece um abrigo Pois o teu encanto que me convém Vem neném, neném, oh vem neném, vem neném Vem neném, vem neném, vem neném Vem neném, vem neném, vem neném, vem neném Vem neném, vem neném, vem neném, vem neném Quando a galera mandar, o meu cavaco vai chorar Quando a galera mandar, o meu cavaco chora Se você aceitar o desafio Eu vou cantar um samba pra você dançar Esse swing provoca refil Pegue o cavalo, show, vai começar Se você aceitar o desafio Eu vou cantar um samba pra você dançar Esse swing provoca refil Pegue o cavalo, show, vai começar Vou pedir pra você vibrar Vibrar, vibrar Vou pedir pra você mandar Mandar meu cavalo chorar Mandar meu cavalo chorar Olha a mãozinha aí E a galera não vacilou Fez a bobeira sorrir Não saiu do compasso Mais uma vez eu quero rir Mais uma vez eu compasso Tem gente que só anda de mansão Tem gente que só bebe um pouquinho Mulheres que esquecem dos maridos E acabou dormindo com o vizinho Eu faço de comer arrumadinho Agora tem que ser escondidinho É por isso que eu vou Tem homem que não aguenta ver mulher Tem homem que nem sabe o que é Gente que só vai com camisinha Pessoas que só usam quando querem Prefiro feminina no jeitinho O sexo seguro Você pode fazer Agachadinho Agaçadinho, agaça, agaçadinho, agaça, agaçadinho, agaça Aplausos